Vai que tá sem bala Thiago, vai que ela tá sem bala, ela tá de LME Vai lá de você, vai tirando Sem bala Ai Deus, pai, eu tava num tico aqui Só se prepara que os cara vai tudo pro lado Ai o Wilson, safadinho cachorro cê veio Tá bundo, mano E aí Gota Thiago Escada acima Tá Uh Confia, dá 5 de dano eu acho Peguei um Mais uma Candela Peguei outro P.O. na janela Peguei Opa Você acha que eu deixei aberto aí de propósito? Ah P.O. na janela C.O. na janela E aí Pedro? Agachado Chico Tô de tribo no local E não tem... Eu não tenho fome. Não, mano, você é maluco. Valeu mesmo, você é moleque. Mano, meu Deus. Eu quero... Eu na porta do banheiro, aí... é um cara na cozinha tem mais um o defuso é meu, tem comigo aqui em cima pedra, peguei esse cara tá pedindo pra gente colocar uma clay aqui ah, perdemos os drogas eu não perdi nada, eu vou recuperar ele não, não vou não vai filha da puta vai filha da puta não sei não sei Obrigado.